Lembrando aqui, dando uma diquinha sobre sobrecontorno, causa muito problema na gengiva do seu paciente, então a prótese não pode ser além, ela tem que estar na terminação, se você vai fazer um caso sem preparo, é delicado também, porque você tem que fazer um caso sem preparo, mas que gera saúde. Então agora que é a hora que você for checar a adaptação do seu trabalho, é a hora também que você vai ver se esse trabalho vai gerar saúde ou não para o seu paciente, se ele não está além, além cumprido mais do que a terminação, mais longo do que a terminação, ou gordo, com sobrecontorno, bordo muito grosso. E se isso acontecer, eu mando de volta para o protético, o que eu faço? Por exemplo, vamos supor que essa terminação aqui está grossa e eu preciso afinar, então eu provei essa lâmina, ela encaixou, beleza, ela está encaixando, eu não preciso ficar ajustando essa lâmina, mas eu estou achando que o bordo dela, a terminação está um pouco grossa. Eu posso fazer alguma coisa no meu consultório? Posso, desde que seja pouco, porque o seu protético pode ter feito uma maquiagem na região cervical. Essa lâmina pode ser um caso de lâmina monolítica maquiada, o que significa isso? É uma porcelana que tem uma cor só e a arte final foi feita na maquiagem. E se tem maquiagem nessa região cervical, quando você passar a sua borracha para refinar essa terminação, você vai remover a maquiagem. Tá, legal. Então, aí eu fico com medo e não faço isso. Acontece que se ela está gorda, vamos pensar comigo, se ela está gorda, se ela está com sobrecontorno, você vai entregar ela assim ou você vai resolver isso? Você vai resolver isso, certo? Você não vai entregar um caso com sobrecontorno.